Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Fala galera, a Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos vamos falar a respeito de, exatamente, Assassin's Creed Valhalla grátis por bug no Playstation 4, exatamente. Vou falar do PS4, especificamente nesse vídeo, pois não tive a chance de tentar realizar no PS5. Porém, é claro, conforme o passo a passo que eu vou passar pra vocês, vocês podem tentar realizar sim aí no seu Playstation 5 e aí vocês me informem. E ó, é grátis para sempre, dando o troféu completíssimo, cavalo moleque. Todas as informações eu vou trazer pra vocês aqui e agora. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Então meus amigos, depois que saiu o bug de Far Cry 6, eu tinha certeza que ia começar a pipocar nas minhas mensagens novos bugs de jogos da Ubisoft. E eu não estava enganado, meus amigos. Já temos o primeiro aí, Assassin's Creed Valhalla. E quem me mandou foi o inscrito Rafa Cardoso. E ele me mandou lá pelo Instagram do canal. Então todos vocês que alguma vez quiserem me passar algum bug funcionando de verdade, sem os bugs fakes que vocês passam de vez em quando, viu guys? Que alguns passam de vez em quando. Vão lá no Insta e me mandem por lá. Mas bem, vamos lá o que o Rafa me mandou. Fala, Cardia. Cara, o bug do Far Cry 6 está funcionando também no Valhalla. Deixe o PS4 com 30 gigas de espaço que ele escreveu o BGS. E baixa aquele tribal que eles deram em fevereiro. Trial. Desabilita a internet do mesmo jeito do Far Cry e pronto. Ele vai baixar uma versão mais antiga e vai dar troféus. E fica para sempre. Aí ele ainda foi sucinto em dizer. Eu tive que realizá-lo mais ou menos umas três vezes até dar certo. Mas pode testar que vai funcionar. Bem, então a gente foi lá e começou todo o passo a passo do Valhalla. Exatamente. O que eu fiz então? Primeiramente, deixei o meu PS4 somente com 30 gigas de espaço. Teve gente, meu amigo, que no do Far Cry conseguiu com 80 gigas, com 40 gigas, com 65 gigas. Eu só consegui com 60. Então também fiz do mesmo jeito aqui no Valhalla. Deixei com 30 gigas. Procurei o Valhalla direto na minha biblioteca. Por quê? Porque o Valhalla foi dado em fevereiro. Então eu fui lá e, claro, procurei a minha biblioteca e botei para baixar. Ao botar para baixar, eu justamente já corri ali. Já corri ali. Porque ele já mostrou. Não tem espaço suficiente. O que eu fiz então? Já corri lá e desabilitei a internet. Voltei direto lá na aba de downloads e coloquei ele para continuar. Ele ficou em 1%. Em 1%inho. Beleza? Beleza. Após ele ficar em 1%, eu liguei a internet novamente e aí ele começou a baixar. E ao voltar no final do download, eu percebi que o jogo havia então baixado a versão 1.0 dele. Ele não baixou aqueles 55 gigas que ele tinha lá pedido para a gente baixar. Não. Ele baixou mais ou menos 44 gigabytes. Fazendo então com que o jogo ficasse bugado na sua versão 1.0. Pontos importantes, meus amigos. Ele vai ficar sem, então, a dublagem. E ele vai ficar, é claro, sem também alguns conteúdos extras que foram lançados posteriormente ao lançamento do game. E é claro que a gente não ia deixar de mostrar aqui para vocês. Porque, completo, dando troféu, aí é sucesso magnífico, aí é maravilha mutante, não é mesmo? E bem, terminado o download, a gente chega aqui no PS4 e vamos realizar agora como está. Vamos ver se realmente está funcionando. O mais legal é que vocês já percebem, olha isso daí, que estamos sem o símbolo da PS Plus. Pois esse jogo, sim, está na PS Plus Extra Deluxe. Mas, ao contrário dos demais jogos, por exemplo, ele está sem o símbolo da PS Plus. Então, bora lá iniciar. Beleza? Iniciado, vamos dar aqui sequência na brincadeira, né? Olha lá, bem-vindo ao Ubisoft. Opa, até reconheceu aqui a minha conta, hein? Show demais. Bora lá. Ah lá, ó. Ah, será que eu vou... Ah, espera, vamos ver depois isso aí. Será que eu ia poder pegar os meus conteúdos do meu Valhalla lá do Xbox? Vamos prosseguir, né? Tamo aí, beleza. Aqui tem continuar e novo jogo. Coisa estranha. Ah, aqui tem o meu save do Xbox. Olha que loucura. Mostrando realmente que eu fiquei com o meu save transferido lá do Xbox para o próprio Assassin's Assassin's Creed Valhalla. Vamos continuar ele daqui? É... Ok. Vamos ver aqui. E o Cerco de Paris. Vamos continuar ele daqui? Será que vai dar? Isso é bem legal, guys. A Ubisoft permite que eu transfira o meu save do Xbox para o PS4, do PS4, para o PC, do PC, para tudo quanto é plataforma, né? É, mas eles não permitiram que eu continuasse aquela jogatina. Por quê? Porque a versão do jogo que eu tenho baixado aqui é uma versão anterior àquela que eu tenho no Xbox. Então eu vou ter que voltar aqui, olha lá, percebam? E colocar novo jogo. E vamos começar aqui a gameplay. Para ver se vai dar troféu e tudo mais, né, guys? Porque isso é muito importante, né? Ver se vai dar troféu, principalmente. Beleza, começou, tudo bonitinho. Será que dava para pular isso aqui? Não dava para pular agora. E tá o PS4 prova já travando aí, para rodar o Valhalla. Ô, vidente, cala a boca. E bem, guys, eu vou cortar aqui e vou pular para quando estiver dentro do jogo já direto. Depois eu vou ver se tá dando troféu, beleza? Pronto. Começamos aí, então, né? Para quem não se lembra, isso aí é uma festança que rola ali bem no começo do Valhalla. Olha que pontos interessantes a saber, então. Olha, guys, o Ubisoft Connect primeiro detectou que eu já joguei esse jogo em outra plataforma. Mas não conseguiu puxar o save. Por qual razão? Simples. Porque o meu save lá, ele tem o Dawn of Ragnarok, ele tem o Cerco de Paris, entre outros, né? Então percebam que essa versão, ela não é compatível. E por isso eu tive até que começar um novo jogo. Aqui, para quem não se lembra, a gente começa o jogo nesse lugar aqui como criança ainda. Waver Criança. E aí a gente tem que fazer algumas coisinhas aqui no meio, até poder começar realmente a história. É assim que começa. Mas o ponto importante que a gente quer ver é realmente se vai dar troféus, né? E isso que a gente vai fazer agora. E bem, estamos aqui, né? Realmente liberou a aba de troféus do Valhalla, né? Liberou a aba de troféus, liberou até mesmo a aba de troféus das DLCs. Mas eu acho que não seria possível pegar esses DLCs, porque a gente não tem essa versão mais completa dele. Olha aqui. Está tudo ainda travado, porque realmente é a primeira vez que eu abro o jogo no PS4, né? Essa é a verdade. E beleza. Top demais. Então dá para pegar até os troféus. Mostra os troféus. Só não mostra os troféus que estão escondidos. Ponto importante a se relatar aqui, meus amigos. Olha aí, ó. Pronto. Ponto importante a se relatar aqui, ó. Que são dois. Infelizmente, nem todo mundo vai conseguir realizar esse bug pelo simples fato de que esse jogo não dá para pegar se você não tiver pego lá na época do período gratuito a versão demo que eles deram lá. Ficou disponível durante o final de semana, durante o mês de fevereiro. Quem pegou vai conseguir realizar o bug. Por isso que é sempre tão importante, meus amigos, vocês realizarem. Vocês realizarem os downloads quando a gente fala para vocês. Está ok? Outro ponto importante. Não vai ter a dublagem em português. Não. Só temos a dublagem em inglês. Porque a dublagem em português, ela só vai ser adicionada nas versões mais atualizadas do Valhalla. Está ok? Então esse daí é outro ponto que a gente tem que deixar claro aqui. Para quem gosta de jogar somente em português, não vai dar para jogar. Mas é um ótimo jogo. Muito bom. Quem tem PS Plus não vai adiantar muita coisa. Porque já tem o acesso, né? Na PS Plus Deluxe e na PS Plus Extra. Mas quem não tem PS Plus tem a chance aí de pegar e baixar aí o Valhalla totalmente na faixa. Obrigado mais uma vez ao Rafa Cardoso. Todo mundo que estiver conseguindo fazer realizar esse bug, porque tem a demo lá de fevereiro, manda um salve aqui. Ah, Cádia, mas você não tem o Valhalla comprado? Não. Vou mostrar aqui para vocês. Eu não tenho o Valhalla comprado, né? Deixar um ponto aqui importante. Aqui, ó. Eu tenho vários Assas no Skulls comprados no PS4. Mas o Valhalla mesmo, eu tinha recebido somente a versão de Xbox da Dona Ubisoft, né? Então, essa versão que vocês estão vendo aqui, eu não tenho ela comprada. Ah, Cádia, beleza. Mas e se você tiver, então, o Valhalla da PS Plus? Dá para bugar através da PS Plus? Aí eu não sei. Aí eu não tenho ideia. Eu só sei esse bug até o momento. Precisa dar demo. Tá ok? Bom, amigos, comentem aí. Gostaram dessa notícia? Acharam bacana? Acharam legal? Querem pegar o Valhalla? Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o link, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falou-me da gangue. Aquele abraço e... Fui! E aí E aí E aí E aí